Olá, para mais um dia do Advent of Code, hoje o dia 11, que eu vou passar a resumir. Então, desta vez tínhamos macacos, e então, tínhamos macacos que estavam atirando itens uns para os outros. O nosso input original é uma coisa deste tipo, em que temos a descrição de cada macaco, então, temos os itens que esse macaco tem, itens esses, estes números dizem respeito ao nível de preocupação dos itens, portanto, cada item é descrito por um nível de preocupação, eles têm esta lista, para começar, tem uma operação, já vou explicar o que é, tem um teste, e tem o que acontece para qual macaco eles atiram, caso esse teste seja verdadeiro ou falto. Diz também aqui que aquela operação, portanto, eles começam com o starting item, é o número de itens que cada macaco tem, e a operação é o que ele vai fazer ao nível de preocupação, nível de preocupação da personagem, é o que vai fazer ao nível de preocupação daquele item, cada vez que ele lhe pega. Então, os macacos vão ter que processar, cada macaco processa os itens de uma, cada um à sua vez, portanto, o macaco vai começar por processar os seus itens, o macaco zero, e ele pega no item, aplica a operação, portanto, a operação, por exemplo, é multiplicar por 5 o valor de preocupação, e depois faz uma coisa que é dividir esse nível de preocupação por 3, pela história, porque o macaco viu que afinal não vai estragar o, o macaco não estragou o item, então a preocupação sobe pelaquela operação, depois é dividida por 3, e depois o macaco avalia a operação teste, avalia aquele teste, se ele for divisível por um certo número, ele envia para o macaco do if true, caso contrário, ele envia para o macaco do if false. Então, tenho aqui uma descrição mais detalhada sobre o que acontece a cada ronda, sendo uma ronda é quando todos os macacos já terminaram de fazer as suas coisas, mas diz aqui, pronto, ao fim da primeira rodada, que os macacos têm estes items, e por aí fora. Aquilo que nós temos que fazer é calcular ao fim de 20 rodadas, o que é que acontece? Precisamos de indicar um número, que é um nível de macacadas, basicamente é contar quantos itens cada macaco inspecionou, encontrar os dois macacos que inspecionaram mais itens, e multiplicar esses dois números, obtendo assim o resultado que nós pretendemos. Olhando então aqui para o código, nós precisamos fazer um parto do input, como sempre, e depois, ao longo de 20 rodadas, precisamos de processar essa rodada, portanto, atirar os itens aos macacos, e no fim, calcular este monkey business, que é aquele nível de macacadas, e depois é esse o resultado. Vamos ver as coisas por partes, este parse input, portanto, eu vou considerar um estado de macacos, que basicamente tem só a lista de macacos, este valor é para a parte 2, eu já vou explicar, mas, portanto, este estado de macacos é a lista de macacos que nós temos. E, então, processando, cada descrição de macacos está dividido por duas linhas, por uma linha vazia, portanto, duas mudanças de linha, eu vou processar por cada uma destas descrições de macacos, eu vou processar cada linha. Ignorando, vou tentar deixar isto aqui, eu não preciso disto, portanto, ignorando a primeira linha, porque é só o id de macaco, eu já tenho o id aqui, ignorando a primeira linha, aquilo que eu vou fazer é processar, então, a primeira linha, este starting items, e aquilo que eu faço é, então, separar por esta string starting items e pegar na parte da direita, que eu vou, então, separar novamente por vírgulas, vírgula espaço, e, então, convertendo cada um destes ítems para inteiro, cada uma das strings, eu tenho a lista de ítems. Depois, processando a operação, eu aqui vou só guardar, separar por espaço, todas elas têm a mesma dimensão, a única coisa que muda é este operador e o número que está aqui, que nem sempre é um número, pode ser multiplicar pelo próprio número que estava antes, então, eu vou guardar de forma de strings o multiplicador, o vezes ou o mais, e guardar aqui o número em formato string, que pode ser old. Depois deste teste, a única coisa que precisamos ter é o número que está aqui, porque todas as strings começam com test e visible by, então, guardamos este número, e depois guardamos aqui o id do macaco, caso seja verdade, ou caso seja falso. Portanto, estamos sempre a processar as linhas, uma a uma. E depois temos aqui uma parte, só para a parte 2, eu depois vejo, já explico o que é. E, então, o parsing input era isto, e depois por cada um dos 20 rounds vamos fazer o process round. Este processo vai ser esta função, eu já vou explicar este argumento que é só para a parte 2. Mas, então, a função da parte 1 era isto, por cada um dos macacos, vou processar os macacos um de cada vez, guardando o id e a estrutura de macacos. Vou guardar o item count, eu não mostrei o que era esta estrutura de macacos, mas esta estrutura vai ter a lista de itens, que é descrita por inteiro, vai ter o contador de quantos itens foram manuseados, vai ter aquela operação, que tem um operador e tem um argumento, tem o número do test divisible, tem o número do id do macaco para quem vai criar se for verdadeiro, e o id se for falso. E, então, aquilo que eu vou fazer aqui é por cada um destes macacos, atualizar logo o item count, com o tamanho da lista, e depois por cada item, vou considerar o seu item descrito pelo valor de preocupação, este worry level, vou fazer aqui a primeira parte, que é aplicar aquela operação, e aqui eu vejo, começando com o argumento igual ao worry level, se aquele argumento, aquela string que eu guardei, se for diferente de old, eu vou processar como um número, então vou converter, e guardar o argumento com o número que estava ali, convertido para inteiro. Caso ele seja old, ele vai guardar este worry level. Então, depois, aquilo que eu faço é aplicar a operação, se ele for um operador de vezes, multiplicar pelo argumento, caso seja um mais, adiciono o argumento, e depois, isto é para a parte 2, não vou ver, mas, interessa-me saber, interessa-me atualizar, então fazer a divisão por 3, na parte 1, eu sempre faço a divisão por 3, e depois, a terceira coisa, é verificar se ele é divisível pelo aquele número. Se ele for divisível, envio, faço a pend do item que eu acabei de manusear, portanto, a pend do worry level, para o macaco do verdadeiro ou para o macaco do falso. No final, eu esvazio a lista dos macacos, e esta era a parte 1, depois, aquilo que eu tenho que fazer, é, calcular o monkey business, e já como foi num, 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 num dos dias do advent of code anteriores, aquilo que tenho que fazer, é ordenar, portanto, ter uma lista dos contadores, ordenar essa lista de contadores, usando este sort, e depois multiplicar, o último e o penúltimo elemento, que são os top 2. Esta era a solução da parte 1, a parte 2, olhando, olhando novamente aqui, está aqui embaixo, olhando aqui para, para a segunda parte, a única coisa que muda, é que, aquela divisão por 3, não é mais feita, o que, parece, ou melhor, além de, vou ler aqui o final, portanto, os níveis de preocupação, não são mais divididos por 3, depois de cada inspeção, então, precisa de encontrar, outra maneira, de manusear os níveis de preocupação, e isto é um pormenor, bastante importante, na verdade, e então, começando novamente, no estado inicial, desta vez, qual é o nível, mas, em vez de ser para 20 rodadas, é para 10 mil rodadas, então, a parte 2, é muito parecida com a primeira, em vez de 20, aqui temos 10 mil, este processo round, é igual, mas, desta vez, com a função aplicada, à segunda parte, sem aquela divisão por 3, mas, além daquela divisão por 3, há, mais um grande pormenor, que é, como já não é feita, esta divisão por 3, os números crescem muito, e inteiros normais, de 64 bits, fazem, fazem o overflow, muito, muito, muito facilmente, então, tínhamos duas opções, chegar a trabalhar com números, de, números inteiros, de, usando os big ints, são números, de dimensão infinita, ou, temos aqui, uma técnica, que foi aplicada, que é, considerar, os, todos os números, do is visible, todos os macacos, e, essa, é a estrutura, que foi, essa era, este common divisor, divisor, foi aplicado aqui, no parse input, para quê? Temos, então, aqui, um número, que é, um divisor comum de todos, isto foi encontrado, multiplicando, todos os valores, daquele teste, divisible, então, multiplicando todos, temos um número, que é divisor comum, e a forma, que temos, de garantir, que o número, não caia, em overflow, é, por cada, vez, que nós fazemos, cada macaco, toca no item, cada vez, que fazemos aquela, deixa eu entrar lá, cada vez, que fazemos aquela, operação de multiplicação, no fim disso, em vez de dividirmos, por dois, aplicamos, um, um resto da divisão, para manter, o, o número baixo, nós, nós só precisamos saber, se ela é divisível ou não, e qualquer operação, de multiplicação, sobre o número original, ou sobre, o resto da divisão inteira, de um divisor comum, não tem, qualquer, alteração, então, nós não precisamos, guardar o número original, só precisamos, guardar o seu módulo, que é, então, pegar no worry level, e sempre, fazer o resto da divisão inteira, daquele divisor comum, eu faço esta coisa, de adicionar no fim, para que, caso o divisor comum, seja zero, isso daria problemas, com as multiplicações, então, eu adiciono sempre aqui, o divisor comum, não interessa, que o número seja, ao mínimo possível, só interessa, que ele não, não faça overflow, então, fazendo isto, conseguimos, fazer as contas certas, e com poucas alterações, isto é que eu vou, por dar mais trabalho, porque tem aquele overflow, e então, que precisou ser feita, este pensamento, esta forma alternativa, de calcular, as divisões, e o dia de hoje, era isso, obrigado, e juntem-se, para o próximo dia, se tiverem alguma pergunta, ou algum comentário, ou souberem de alguém, que vai beneficiar, deste conteúdo, passem, e eu agradeço isso, até à próxima.